Olá e seja muito bem-vindo, eu sou aqui galera, bem-vindos de volta a Humankind, aqui no canal do Arco, mais prazeres de vocês comigo, vou checar aqui pra ver o que que tá rolando de evento, mais um cívico, os nossos detalhes aí do nosso cívico, isso que vai dar mais um de ciência por rotas comerciantes, ou mais um de ciência por pesquisadores, bom, eu não tenho pesquisadores, eu não tenho rotas, eu não tenho nada, então não sei se vale a pena mexer com esses caras, vai dar, isso que eu já tivei, tem algumas coisas que eu já tivei, vai dar mais um de alimento, mais um de alimento, a população de indústria e artes, eu não tenho vários, então deixa pra lá, mais um de população de bônus de saque, isso é uma coisa que a gente tá fazendo, 30% de custo na indústria dos estudos religiosos, isso que parece interessante, se eu tivesse fazendo uma jogatina religiosa, mas não é o que a gente tá fazendo aqui, porque é a ação pra procisão, gasta dinheiro pra aumentar a estabilidade na cidade, poderia ser interessante também, mas é não. Ok, vamos clicar aqui, eu tinha dito pra vocês, galera, que nós deveríamos reivindicar alguma wonder, né, então sinceramente, vamos reivindicar wonders, de glória, de glória, né, a gente da Babilônia me parece bem interessante, eu meio que explora, bom, todas as coisas aqui exploram qualquer, exploram tudo, né, mais instabilidade, 2.800 por distrito, cara, não é ruim, isso que vai vir instabilidade, isso aqui vai vir instabilidade, alcance de visão, polonidade naval, posto de combate, velocidade do movimento naval e tal, a farol de Alexandria também não é ruim, mas eu sinceramente acho que o Mausoleu ainda é a melhor, cara, 10 de alimento por estados, por religionários, é, bem interessante, bem interessante, mas isso aqui é muito mais bom, vamos reivindicar isso aqui de uma vez por todas, tá, vai custar 450 pontos aqui, meio caro, mas vamos reivindicar, porque assim ninguém pode reivindicar aquilo lá, eu não vou construir agora, mas pelo menos eu garanto a melhor wonder ali pra gente por enquanto, esse é o expansionismo, já vai acontecer daqui a pouco, beleza, e aqui agora eu preciso começar a melhorar esse lugar, tá, galera, uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui é aumentar a quantidade de comida, isso, então, a cada 6 turnos, não tá ruim, né, tá ruim, na verdade a gente vai explorar isso aqui, explora aqui por favor, construir aquilo ali, vai demorar um pouquinho, né, 4 turnos ali, mas isso tá ok, você também não tá construindo nada agora, tem algum lugar que eu preciso explorar, tem essas duas coisas na verdade, você dá o que? Você dá 10 turnos de estabilidade, aliás, 20 de estabilidade e 2 para todas as cidades, e você dá 20 de estabilidade e alimento para todas as cidades, alimento me parece um pouquinho melhor, então, construir, na verdade, vou ter que comprar isso aqui, daí você construir, comprar aquilo ali é uma boa pedida, e agora você, pera, ainda tem ali em cima, ainda tem isso aqui, então, faz ali e daí aqui em cima, é uma boa ideia, eventualmente a gente anexa aqui, não agora, e você, por favor, o que você quer? A galera quer aquilo ali, não é não, a gente torna mais uma wanderzinha, eu poderia metê-la aqui, para ficar legal, né, para ficar, imagina, 12 wanders aqui, seria da hora, eu acho que seria da hora, mas não fosse tanto assim, mais alguns palácios também, não seria ruim, por que eu estou de estabilidade? Está indo para 100, ruim não, é isso, o porto, portozinho, consigo fazer aqui, e consigo, ganho um pouquinho de negócio ali, percorro um pouquinho de estabilidade, mas eu ganho a sinergia, eu ganho a habilidade exploradora, uau, é muita comida, né, mais 9 de comida, uau, tantos de coisas, e aqui embaixo, o que eu ganho? 3 de comida, 9 de comida, não é uma ideia, 9 de comida, dinheiro, faz o porto aí, a gente está precisando, tá, faz o porto aí, que não é uma ideia, tá bom, ah, cara, eu preciso fazer unidades, fazer unidades, também galera, preciso urgentemente fazer unidades, eu estou brincando com isso, deveria estar fazendo unidades, a retórica, não, o que é isso, desfile, cabeças erguidas, tal, experiência, unidade criada no ar, e eu vou ter cavalaria também, cara, eu não quero exatamente cavalaria agora, jogos, o que eu vou fazer assim, estabilidade, meio que não me interessa, ação, 10% no custo de anexar, a aposta avançada, isso aqui me interessa, 10% a menos para anexar, uau, me interessa bastante, cidadãos, a necruta, a vontade da milícia, a danada barata, imediatamente disponível, vontade de copar corpo, né, não, o trá de pedras é uma boa, o trá de pedras é uma boa, o trá de pedras pode ser uma boa, galé e a administração fiscal, isso aqui dá mais três dinheiros para a praça, a principal, mais três dinheiros, três dinheiros é uma boa, cara, eu estou precisando de ciência, vamos com filosofia primeiro, filosofia, e daí nós vamos com assimilação, tá, acho que essa, esse é o jeito de, assim a gente não vai deixar de ter aquele terror expansionista aqui, né, galera, a gente não vai ter, deixar de ter aquele terror expansionista aqui, eu poderia comprar isso aqui, os dois recursos aqui seriam um bônus, vamos comprar, galera, é bônus imediato, ali vários bônus interessantes para a gente, então, comprar isso aí de uma vez, e já vamos decidir a próxima construção aqui, esse cara aqui deve estar com um negócio insano, né, é 100, beleza, e agora sim, eu poderia fazer o palácio, eu não me lembro onde a gente estava fazendo esse palácio não, galera, muito sincero, não me lembro onde a gente estava fazendo esse palácio não, a mínima ideia, não era aqui, definitivamente não era, perco um de comida, eu poderia fazer bônus desse palácio aqui para baixo, aqui eu ganho grana também por causa disso aqui, mas eu perco um de coisa, fazer aqui, não perco nada, e é melhor, acho melhor, para dar influência, eu poderia, poderia fazer um stack disso aqui e aqui, aqui, é, dá dinheiro, mas dá dinheiro, tá bom, ali não há uma ideia, definitivamente só, aqui também não me parece uma ideia, perdeu um de comida, e daí eu tenho esse slot aqui para aproveitar ele também, tá vendo, tem esse slot aqui para aproveitar ele também, tem mais influência ainda, segundo claro, e galera, tem algumas coisas que eu poderia fazer aqui, nós vamos com o palácio de sapatras, eu vou fazer esse palácio de fato aqui, vai ser a nossa primeira construção, mas depois eu vou focar um pouquinho mais em comida, para aquele lugar crescer um pouco mais, mais população ali, não seria ruim, os dois lugares aqui são excelentes, lugar aqui também não é ruim, tá, eu ganho dois a menos de, de influência aqui, contudo, eu não perco produção, e eu não perco comida, principalmente comida, eu não quero perder de jeito nenhum, um de produção, acho que está ok, então a gente vai construir o palácio de sapatras ali primeiro, e depois nós vamos focar aqui, em armazéns, e também em reservatórios, que vai dar bastante comida, para esse lugar aqui crescer um pouco mais, e assim a gente tem mais população, para construir coisas, enfim, fazer tudo aí que a gente precisa, galera, aparentemente produção, dentro do jogo, é uma coisa insanamente necessária também, vou usar aqui, você em quatro turnos está pronto, posso comprar você, não é bem caro, terminar os turnos aí, vamos esperar um pouquinho, para ver o que acontece, grande população lá em karma, vem aqui, nós ganhamos população, como é que está aqui, todo mundo alocado nesses lugares, para mim, é interessante mais uma pessoa aqui, mas por enquanto ainda não dá, isso aqui vai crescer em 32 turnos, ainda demora bastante, eu acho que eu não tenho muita coisa para se fazer, isso aqui é mais dois, ele vai vir, eu consigo, esse é feito, corta um pouco melhor, que ele vai gerar mais comida para a gente, do que aquilo ali, cara, essa quantidade de unidades aqui, deixa eu não, preocupado, unidade global, 3%, não me ama nada, vou vestir uma grana nele aqui, vamos ver se a gente consegue, alguma coisa, o negócio está feio, está, o que está rolando, o que está rolando, o que está rolando, o que está fazendo, o que está fazendo, a luz de fronteira, você quer abrir as fronteiras, está bom, abre aí, vai, ok, brother, talvez de ruim, está vindo, salvamos, brother, loucura, aquele negócio ali, está bom, menos 19 de alimento, um porto, eu acho que, eu tenho bons locais, para portos, aqui né, pra nove de comida nove de comida eu posso pegar esses nove de comida aqui de um evento de comida é uma boa ideia, faz esse porto ali também pra gente ter nove de comida e eventualmente eu quero construir mais comida ainda, como eu disse não tem problema aqui nós estamos perdendo a população, longe do ideal bem longe do ideal, resta o cash deixa o negócio aí crescendo por enquanto legal, tem você o que você tá fazendo? parada hein o cara tá me cercando né você vai me atacar? não cara tô lento, o que passa hein brother, gente amigo eu posso mandar dinheiro de novo pra ele e elogiar vamos vamos tem obrigável então eu despeço vou poder assimilar já tenho apoio de outro coisa o que eu sei o que eu sei o que eu sei eu estou apoiando essas mesmo? ah segundo galera deixa eu entender um pouquinho essa tela aqui ok galera pelo que eu vi aqui esses caras eles gostam da maúria tá vendo aparentemente o limite alcança não, cadê maúria ali é o primeiro mais influente mais quatro de pontuação em relação a influência compartilhada tá eu tô ganhando mais em particular eu vou investir aqui porque eu quero realmente entender essa mecânica aqui um pouquinho melhor eu vou elogiar eu gasto grana eu gasto definitivamente eu deveria ter gastado persas que sou eu é o primeiro mais influente o cara tá aí embaixo ok então eu poderia fazer isso o que? poderia se eu tivesse influência se eu tivesse gastado dinheiro oh god tá bom não dá nada eu poderia começar a iniciar a assimilação daquele cara isso teria sido legal galera ah tá bom tá bom tá bom aprendi uma mecânica nova ah vamos parar isso aqui perfeito terminar turno não eu quero ver isso aqui zip marcador de alerta tá rolando ah não sei o que é informado marcador depois eu quero clicar aqui eu só queria saber pra que que você envia beleza turno terminado vamos ver se eu consigo assimilar esses caras agora galera eu tenho apoio de outro império vamos colocar grana graninha e agora eu posso clicar aqui vamos clicar cliquei pelas elas bloqueadas posicionamento de conquista o que que eu fiz? eu sou 14 retórios anexados em qualquer cidade legal a gente fez isso aqui né ah nós precisamos de 14 agora eu tenho 10 mas foi porque isso aqui agora faz parte de nós cara sério isso foi insano sério isso uou funciona assim mesmo galera inclusive eu posso inclusive por exemplo anexar esse lugar aqui eu não posso não isso aqui só vai pra na pata virou isso aqui virou eu i don't know não tô entendendo tô confuso tá bom vamos colocar todo mundo aqui produzindo comida por favor além de comida seria interessantíssimo curtinho aqui vai não vai não isso isso aqui da distrito de artes cara tem distrito de artes tem um tranqueiras aqui né tem algumas tranqueiras ali seria não tem ébano ali esse negócio aqui que você não sabe o que é ainda tá tem rio tem rio aqui dá mais dois alimentos fazendeiros cara vamos com isso aqui tá aumentar quantidade de população que tá aqui pra gente conseguir mais produção enfim isso tá ok legal tem esses aqui por favor pode ver vamos fazer um super exército aqui assim você tinha uma exército não tinha ou eu dei só você eu dei esse cara lanceiro e guerreiro cara e vocês eu quero sol ah aqui eu quero dissolve hein você também clica aqui dissolve significa eu ganhei dois de população aqui vamos melhorar perfeito o que 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 tá rolando exigência dele não tem nada bate grande poupa tá bom lá ganhou porque eu fiquei né bom ele quer fazer apenas comércio de luxo agora deixa isso pra lá tá rolando aqui esse cara aqui pode passar o tour tem fiéis suficientes pra mais uma coisa yes cidade vezes o mar mas hoje alimentos para águas costeiras alimento para lago mais um de locais sagrados isso aqui é interessante dois de produção por floresta e bosque também é insanamente bom né influência para montanha no número de locais sagrados isso interessa muito pra ser muito sincero experiência de criar unidades cidadãs nope de apoio de guerra nope já tá luxo simples dinheiro para depósito de recursos de luxo mais um número de locais sagrados tá bem interessante cara dinheiro ou produção né dinheiro ou produção galera ou mesmo comida comida não é uma ideia alimentos para águas costeiras para lago cara vamos com comida eu acho que comida nesse momento vai ser realmente acho que vai então vamos continuar com discussão não as passas sem ver mas as ações de fabricantes tal eu queria o artesanato dar mais um pro operário e depois a gente quer chegar até aqui tá galera depois a gente quer chegar até aqui no artesanato não há uma ideia não ok beleza tem um evento aqui compensar isso aqui vai dar o que a galera vai ficar mais rápida vou ganhar estabilidade né estabilidade ainda tá rolando o piado qual é o que é um soltar eu não mas você por favor poder construir locais de fé aqui né melhorar esse lugar eu não acho que vale a pena a gente já construiu um porto ali que deu bastante comida pra esse lugar certo eu acho que sim agora tá crescendo tipo insanamente agora uma das coisas que eu queria fazer é isso aqui que dá mais dois de alimento pro fazendeiro e a gente tem um monte de fazendeiro ali então isso faz sentido pra gente mais dois de ter território cara eu acabei de descobrir que eu realmente gosto de crescer os negócios né meio estranho essa frase fora de contexto mas enfim de crescer a população do meu império pronto deixar assim porque vai que o void aparece aí resolve comentar pequeno deslize que eu dei vamos manter dessa forma vamos manter dessa forma eventualmente eu quero fazer essas coisas aqui aliás vamos fazer né faz aí porque eu tenho faz isso aqui também uou tem muita coisa faz isso aqui porque a gente vai fazer soldar depois comerciais comerciais não cuidado cuidado eu não tenho tá tranquilo faz essas tranqueiras aí você tá terminando aquilo ali deveria seria bom fazer isso aqui vamos comprar isso aqui dar um up nesse lugar aqui de uma vez por todas depois daquilo ali nós queremos isso aqui né dois alimentos por rio se bem que por rio aqui não vai adiantar nada eu tô ganhando alimento por rio aqui mas por que gente tem aqui o cara quem tá what aqui o que tá fazendo aqui sai daqui tá me incomodando por favor sai daqui eu posso construir um portozinho aqui isso pesquisa uma coisa que eu nunca fiz ainda faz um celeiro isso aqui tem aqui não liga só faz dois alimentos por rio aí mesmo porque tem esse rio aqui tá vendo a gente vai pegar o bônus diretamente e a gente ainda pode construir alguma coisa aqui e aproveitar esse bônus aqui então definitivamente vale a pena isso aqui vai aumentar a quantidade vai ver vai passo o turno tranquilo esse cara aqui tá fazendo tá fazendo na pata tá terminada tem uma missãozinha aqui novo cívico eu não vou não vou clicar lá não quero não tá construindo nada tal beleza não me lembro exatamente onde a gente fez realmente não me lembro eu poderia começar o crescimento de alimento de novo tá vamos lá 5 de alimento pra isso aqui não interessa fazendeiros interessa o rio o rio também interessa então grana não muito vamos fazer isso aqui eu não consigo comprar ainda leva dois turnos faz isso aí em dois turnos depois faz isso aqui interessa porque tem distritos agrícolas talvez depois valha a pena conseguir um portozinho ver se você tem bons pontos pra porto aqui 12 de comida 18 de comida 18 de comida uau faz o porto aqui boa tá bem encaminhada e eu realmente preciso começar a ruxar unidades galera realmente o que que tá rolando o que que você quer a very generous proposal eu não entendi melhor minha relação com você você quer fazer pacto de não agressão pacto de não agressão ficar aqui jogando tranquilinho e tal deixa eu ver uma coisa da persa como é que tá isso aqui tá os primeiros colocados são celtas você eu passei tá bom eu sento não quero brigar com você não quer não comprar alguma coisa aqui aparentemente não eu quero comprar alguma coisa deles não tem essa pedra preciosa tem tem de pedra preciosa obsidiana eu não tenho isso aqui tá assim é de obsidiana obsidiana me parece uma boa tintura tintura aparentemente eu também não tenho incenso tenho né eu tenho um de incenso tintura eu não tenho isso aqui é prata tá eu vamos para obsidiana é melhor né 20% de indústria por obsidiana insano dá 5% não dá mais 5 5 flat 5% é para todas as cidades quando eu tenho um efeito tá maravilhoso vou comprar a tintura dela vamos ver se vai vender 72 ok compra aí ah vamos comprar obsidiana 135 caro hein será que sempre tá ordenado do mais barato comprei também compramos né compramos pra gente ganhar os efeitos que a gente quer essa unidade pode parar ela terminar o turno legal né galera legal por enquanto as coisas estão acontecendo nova reclamação disponível você pode fazer pedir uma indenização eu quero eu quero indenização posso pedir esses lugares de novo acabei de fazer comércio com o cara né renuncia seu comportamento é longe do perfeito mas magnanimoso essa proposta deveria ser em todos nossos melhores interesses compartilhar mapas tá bom eu sei compartilharia nós cara eu sou o cara mais pacífico mais expansionista pacífico do universo aqui ah eu gostaria de trocar essas quero focar em grana aqui exatamente eu prefiro por enquanto crescer minha população aumentar nossa parece bem mais interessante uma das coisas que eu deveria fazer aqui seria fazer uma negocinho desse aqui testada bordos navios inteiro até porque eu preciso explorar desse aqui fazendo aquele ali porque eu realmente preciso explorar é para aqui termina vamos explorar agora a gente olha de gústia convertida para uma nova religião talvez isso não seja uma boa coisa mas tudo bem você consigo ativar a exploração automática exploração automática explora aí explora aí que é perfeito o negócio já está explorando tem um de população a menos e agora eu quero conseguir o portal poderia né cara 21 de comida oh meu deus do céu meu deus é muita comida 21 de comida é insano qual que é a estabilidade desse negócio vai para 88 21 de comida numa porrada só cara eu vou fazer outro portal realmente vou 21 de comida é tipo insano esse aí que é nóis faz aí que é sucesso esse cara ainda está aqui né vai ficar aí para sempre vai ficar palhando vou sempre parado vamos terminar o turn tem um wonder para a gente fazer o que você está fazendo você está com um monte de coisa empilhada tem esse lugar que eu preciso anexar ele em algum lugar seria interessante anexar ele aqui mas aparentemente eu não consigo anexar nada você o que deveras importante pode ser feito no posto avançado não está oh no isso aqui realmente não está gente eu só posso anexar isso aqui anexar peraí na pata como é que você está a estabilidade está indo para 100 ok então anexa isso aqui anexa isso aqui eventualmente a gente quer criar aqui também cria ali assim que possível sua estabilidade está decente está ótima na verdade vai começar a explorar vários recursos de luxo para a gente né galera então as coisas estão começando a andar tá bom tá bom tá bom ok o que você está querendo tudo isso é um monte de tanqueira aqui para entre maurya e unos aparentemente acabou os caras estavam brigando nem sabe ahn que isso aqui legal ganhada o que você me mandou aqui de nada ah eu estou comprando prata de você em paz eu desconheço esse cara aqui não eles desconhecem como é que a gente está na colocação aqui a gente está atrás ainda de alguma forma ah mas agora eu consigo ter a visão ali embaixo cara os unos avançaram bastante os celtas avançaram bastante os celtas avançaram poderia tentar melhorar a relação com esses caras talvez não fosse uma ideia dois de pop dois de pop aqui susa tem cinco de pop bom susa me parece um pouquinho melhor né quem está investindo você eu não consegui investir você evidentemente eu consegui investir boa ideia tem dois três recursos aqui uau na verdade é uma ótima ideia investir em você a gente consegue vamos testar botar grana botar grana grana é pra isso é mais quatro é mais ainda mais seis mais oito pronto mais oito tomou todo nosso dinheiro ali deveria ter feito isso não sei parece ser uma boa ideia mas de animal gatos são maiores que não podem pegar todos os ratos mas são mais existentes curões menores são mais eficazes mesmo e mais frágeis até a mínima ideia só vai só vai galera é o seguinte eu vou encerrar esse episódio esse jogo tá maravilhoso de verdade eu estou cada vez mais impressionado aqui com o que o humankind tá oferecendo pra gente de verdade é hora desse todo mundo que ficou até agora agradeço demais estamos mais do que junto aquele abração do Haka e até mais tchau 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 tchau